O paciente chega no seu consultório e pergunta quanto tempo dura a restauração de resina em posterior? Minha dica clínica é siga a evidência científica. Observe o que está publicado na literatura, como nesses artigos que eu estou posicionando, em que mostram uma elevada taxa de sucesso para as restaurações de resina em posterior, em torno de quase 70% em 22 anos de avaliação clínica, aproximadamente 63% em 30 anos de avaliação clínica. Então há um consenso nesses estudos clínicos de longo prazo dessa elevada taxa de sucesso de resina em posterior. Mas existe uma outra informação importante. A taxa de falha anual é em torno de 1%. Nós temos que estar conscientes disso. Mais do que isso, além da importância do material, o que realmente todos esses artigos salientam é que o operador tem um papel decisivo nesse aspecto. Desafio versus desafio.